Amigo telespectador, 7 de junho, quarta-feira, 2023. Estamos no estádio Ângelo Cassol, o Cassolão, para batermos um papo justamente com Anderson Lins. Ele que, na realidade, conhece muito bem a história do futebol rolimourense, até porque acaba de assumir o comando do time que está de volta, o Rolim de Moura Esporte Clube. Mas vamos contar um pouco de toda a sua trajetória como conhecedor do esporte rolimourense. Satisfação, mais uma vez, poder falar com vocês. Como você frisou aí na entrevista, no nosso início, nós temos uma história no Rolim de Moura Esporte Clube. Isso tem já seus aproximadamente 15 anos, até mais, acredito. Foi ali entre 2010 e 2012, onde, no momento mais, talvez engraçado seria o termo que a gente poderia usar, nós tivemos como mascote do município aqui de Rolim de Moura, não do município, mas sim do clube do município, do Rolim de Moura Esporte Clube. Então, foi um momento muito marcante. Eu confesso para você que hoje é motivo de muito orgulho, porque eu acho que nós deixamos a nossa marca, a nossa história, perante o nosso clube, perante a cidade de Rolim de Moura. Eu lembro que as imagens até comprovam isso, que era muito bacana. As crianças se envolviam bastante com o mascote, outras queriam autógrafo, outras queriam fotos. E a gente sempre, com muito amor e carinho, se dedicou a essa, não profissão, mas a esse compromisso de ser o mascote do time da nossa cidade. O Rolim, eu acredito que tenha ficado seus aproximadamente oito anos afastado dos gramados, mas nós estamos agora empenhados para fazer esse resgate, esse retorno. Inclusive, amanhã nós temos o evento de lançamento do retorno do clube. E para a gente é um motivo de muito orgulho. Eu sou um apaixonado pelo esporte, todo mundo que me acompanha, os amigos, a família em si, sabe que a gente sempre teve um envolvimento. Eu já tive, inclusive, na época da categoria de base, em algum momento participando do Rolim de Moura Esporte Clube, que ainda não era um clube profissional. Era ali na Sucã, existia um campo ali, aos fundos da escola Cândido Portinário. E nós brincavamos ali, numa escolinha que tinha, que inclusive quem coordenava na época era o Sarney, que é um dos fundadores do Rolim de Moura Esporte Clube, juntamente com o Dr. Arthur, juntamente com o Pelé do Móveis Cascavel. E a partir daí sempre participei. Eu estive no Mandaguari, hoje não existe mais, lá no bairro Olímpico, o campo se desfez. Lá na 196, no Clube 2 de Abril, também não está mais em atividade. Na sequência, no Juventude, na mesma linha, lá na 196, lá do Norte. E hoje, atualmente, a gente brinca um pouquinho com o tempo, lá no Vila Nova, que é ali na linha 204. Hoje, presidente do Rolim de Moura Esporte Clube. Uma missão e bastante entusiasmado. Na verdade, assim, Almir, é uma responsabilidade muito pesada, sabe? Só depois que você entra, que você assina, literalmente, o documento que você começa a entender. Se aproximam muitas pessoas e a gente tem que fazer essa colheita de tanto coisas boas como coisas ruins que acabam chegando, fazer essa seleção. Mas confesso para você que, por um lado, é tudo muito novo, literalmente. Mas eu sempre digo o seguinte, nós somos movidos a projetos. Esse é mais um que entra no nosso rol. Mas confesso para você que, realmente, é um projeto grandioso. Mas nós estamos empenhados, juntamente com a nossa diretoria, para dar o nosso melhor. E, dentro de campo, principalmente, poder montar equipes competitivas para a gente dar orgulho à nossa cidade e, principalmente, para o nosso torcedor. Para registrar a retomada do Rolim de Moura Esporte Clube, nesta quinta-feira, um amistoso no estádio Ângelo Cassol ou Cassolão. Quem encontra quem? Amanhã, quinta-feira, nós temos uma programação muito especial aqui. E eu confesso para você, para você que está nos assistindo nesse momento, na sua casa, no seu lar, onde quer que você esteja, pela internet, compareça amanhã ao Cassolão, às quatro da tarde. A entrada é franca. Nós vamos ter aí um show de prêmios, vamos sortear uma mesa para o churrasco e viola, vamos sortear algumas bolas oficiais. Vai ter camisa, vai ter camiseta do torcedor. E, para essa participação, basta apenas trazer dois quilos de alimentos não perecíveis que estarão sendo destinados a nossas famílias em vulnerabilidade social aqui do município. E, com isso, você vai estar contribuindo com a nossa comunidade. Então, esse é o nosso projeto, essa é a nossa ideia de envolver, literalmente, a comunidade. E, dentro dessa programação, além do cerimonial, do documentário que nós vamos estar passando também da história do clube, nós vamos ter um amistoso, um jogo amistoso entre os ex-atletas que participaram do Rolim de Moura Esporte Clube, que, inclusive, na sua grande maioria, é da nossa base local, e também contra alguns empresários. Então, vai ser um jogo bem bacana. A gente... A expectativa é de o estádio realmente ter muitas pessoas, e também muitas crianças. Eu quero frisar que nós vamos ter pula-pula, nós vamos ter pipoca, algodão-doce, tudo no 0800, de forma gratuita. Então, basta você comparecer aqui, juntamente, com a sua família, né? E, com certeza, nós queremos já começar com o pé direito e mostrar que o Rolim de Moura vem forte e vem para ficar. Neste recomeço, como é que está sendo a adesão dos empresários? Muito boa. Confesso para você que, não apenas dos empresários, mas da torcida, de modo geral, nós sabemos que o Rolim marcou época. Você esteve, está, inclusive, até hoje na imprensa, e sabe muito bem disso. O nosso torcedor, ele é literalmente apaixonado. Então, o Rolim de Moura, ele tem uma história na nossa cidade. E é uma história bonita, uma história de sucesso, né? Querendo ou não, tanto o Ivanildo, o Sérgio, né? Que estiveram à frente, o Sérgio da Morcegão, que estiveram à frente do clube, fizeram um bom trabalho. O doutor Arthur também esteve como presidente. E nós, agora, assumindo essa responsabilidade, não vai ser diferente. Nós queremos também deixar o nosso legado aqui. E nós, agora, vamos lá.